Luz e magia! Agradecimento especial à Prefeitura de São Lourenço! Parada de Natal! A bela cidade de São Lourenço! Recebendo a Parada de Natal! Uma grande festa de luz e magia! Venha, traga a sua família! O Papai Noel da Metropolitana chegou! Parada de Natal! Atenção São Lourenço! A Parada de Natal chegou! Aparada de Natal! Aparada de Natal! Aparada de Natal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL